Música Aí eu derrubei um E quase morri Música 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 O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag O seu aliado foi liberado para a remobilização Música 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 Eu tô vendo o cara lá Eu tô sem sniper, quero saber como é que ele caiu aí, deve ter revivido Derrubei, derrubei Sozinho, será? É, não caiu direto Deve ter revivido, não tem lógico Nossa, como que nem sabe aqui, será? Como sabe aqui, será? Seguindo Você tava subindo ali ou vai? Ali, tem escada aqui, escadoria Tem que andar catar aquele cara que o Tavares derrubou Até agora não morreu, hein? Não, deve ter revivido Ah não, deve morreu, morreu 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 Nenhum Música Morreu Morreu Agora que é uma vitória esse ano que eu fico deba Nojo, viu? Caio no cara todo então tá mais Matei um cara que caiu aqui em cima de mim, né? Tá lá o cara ainda... Quando eu atirar ele saiu fora aí... E agora? Derrubei Vê se tem mira dele Derrubei Eu vou sair daqui então Que agora ele deve tá se revivendo Vem por aqui pra baixo, ele voltou Ah, tô indo aí Ó, tem gente caindo de paraquedas aí Arranquei a camuflade do cara Fica escondido aí Não puxa a briga não Cadê você? Tô indo aí com você Vem cá chegando Zona segura realocada Vamo aqui ó Vamo aqui ó Vamo, vamo por aqui ó Vamo por fora Vamo aqui dentro ó Vindo por aqui Aqui tá bom Vamo aqui tá bom Aí, e aqui tá beleza Fecha aí... Só fica esperto aqui em cima... ó tem gente ali em cima Eu vi, eu vi, eu vi Tem que pular para o outro Bande inimigo acima Não tem uma mira aqui, se aparecer Tem um cara bem embaixo de você aí, Wallace Você vai ter que dar um fim nisso, agora! Restam 10, estamos quase lá! Tem um cara bem embaixo de você, Wallace Ele tem um cara bem embaixo de você Mas eu vi os dois Ah, mano, tem um cara em cima Ah, o carroselfbe! Cubriu três aqui também Tem mais de, tem mais de! Mata-feição É, tá embora Nossa, velho Olha o cara aqui, mano Ah, droga Caralho, nenhum dos caras tem colete, mano? Ah, missão Tá só isso, meu amor Nossa, mas essa foi de protegeiro, hein, pessoal Essa foi, mano Essa eu vou até gravar aqui Pronto, tensão Pronto, tensão Pronto, tensão Pronto, tensão Pronto, tensão Pronto, tensão Precindola Pronto, tensão Obrigado.